Vai, vai, vai começar a putaria, caralho, caralho, caralho DJ Estevão Melo é o nome dele, tem que respeitar É o melhor de Bruxelas, bebê DJ, DJ, DJ Victor Vassalador DJ Victor avassalador E aí Albuquerque? É nóis que domina a Goiânia, cachorro Um dia, talvez quando você morre Não, não, não Mulher casada, uma cama de revolte Mulher dos outros não pote Olhar nesse é bonito, tocar não se envolve Vigir que é certo, bebo se ela for sobe Não pega a linha e sobe Já dei um papo, chego, né? O meu sempre pote É casada, mata, me se revolte Mulher dos outros não pote Olhar nesse é bonito, tocar não se envolve Vigir que é certo, bebo se ela for sobe Não pega a linha e sobe Já dei um papo, chego, né? Eu sempre pote Você Tá vendo e tá pensando besteira Louca, linda, louca, rosa e de doideira O quê? Teu raciocínio me incomodou Não sei, pensei, ferrou Trabalho que eu queria não tá Eu tava tanto Nunca não queria ver E enxergando que eu não quis enxergar Oi, para de me olhar assim Minha mina tá aqui do meu lado E você tá desconsiderando Seu namorado Por favor, não faz assim Eu sempre te bater Tau, 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 tau Já tava cumprida e já tava seu mantido Tau, 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 tau Colegue Cacareco, agredir nossa bandeira Goleia Colegue E aí, Albuquerque É nós que domina a Goiânia, cachorro push Olhar nesse é bonito, tocar não se envolve Fingi que é cego, bebo se ela for top, não pega a linha e stop Já dei um papo, cego, não sei o bigode Fingi que é cego, bebo se ela for top, não pega a linha e stop Já dei um papo, cego, não sei o bigode Falar que é pra memória, aí eu quero ver tu provar Essa é a conexão das comunidades, comandando a putaria de ponta Fingi que é a conexão das comunidades, comandando a putaria de ponta